Na sessão desta terça-feira, dia 19 de novembro, o deputado Sargento Lima ocupou a tribuna para defender a manutenção do uso de celulares por alunos nas escolas. O parlamentar mostrou vídeos de denúncias contra professores, cometendo abusos contra alunos que só foram descobertos por causa das gravações feitas pelas crianças e adolescentes. Por que tão poucos que fazem e cometem essas atrocidades na sala de aula não são punidos? Porque você não tem materialidade e a materialidade da prova ali é a filmagem, é a gravação. Se você vai serciar o direito de uma criança de gerar ferramentas para se proteger, e você quer dizer que isso é uma ideia espetacular? No mínimo, é diabólico. É de uma crueldade sem tamanho, porque a única ferramenta de segurança que o filho de vocês, que os nossos filhos, nossos netos, têm guardado junto a si, é a forma de registrar o fato. É por isso que eu peço a vocês o total apoio àqueles que se manifestam em tribuna, seja na Câmara de Vereador, nas Assembleias Legislativas, no cenário federal, contra essa atrocidade. E comunicar que eu estou apresentando um projeto de lei nessa casa aqui, para que seja vedada a proibição do uso do telefone celular dentro da sala de aula. O deputado Marquito lembrou do dia da consciência negra, celebrado nesta quarta-feira. E amanhã, que é o dia 20 de novembro, será a primeira vez que teremos o feriado nacional do dia da consciência negra e do dia nacional de zumbi dos palmares. A primeira vez que o Brasil altera o cotidiano dos dias úteis para refletir sobre a sua negritude. Precisamos ter a compreensão de que é extremamente necessário entender os problemas e complexidades que a escravidão trouxe ao Brasil, que estão no campo da economia, do direito, do trabalho, da cultura, da saúde, enfim, em todas as instituições. No estado de Santa Catarina, 23,29% da população é negra, segundo o censo do IBGE de 2022. Porém, nessa casa legislativa, não temos representantes do povo negro nessas cadeiras que aqui estamos. O deputado Rodrigo Minotto falou sobre a crise do Centro de Informática e Automação de Santa Catarina, o SIASC. Olha as manchetes do jornal hoje, do NSC, presidente do SIASC, deixa o cargo. O Jornal Globo, dá para aumentar um pouquinho a imagem? O Jornal Globo, presidente do órgão do governo de Santa Catarina, ligado à parceria milionária, sem licitação, com empresa recém-criada, deixa o cargo. Se tudo está certo, se tudo está correto, por que a necessidade de deixar o cargo? E não estou aqui fazendo nenhum pré-julgamento, mas pode haver nesse processo situação, situações até mesmo de corrupção. Não quero e jamais estou afirmando isso. Mas começa a criar dúvida e a necessidade de esclarecer é fundamental. Não é de se esconder ou deixar o cargo como se tudo aconteceu e pronto, eu vou embora e acabou o assunto. Não, não é assim. Essa é a chave da fragilidade política que estamos vivendo nesse momento. O deputado Fabiano Dalluz também tratou do tema. Hoje nós estamos falando em contratos sem licitação que chegam a um bilhão e meio de reais. São 600 milhões do contrato, deputado Marquito, até 2027 de telemedicina, feitos em abril desse ano, que até 2027 a previsão era de chegar a 600 milhões de reais. Contrato com uma empresa do Piauí, investigada lá, de um contrato de 180 milhões de reais, que veio aqui, abriu as suas portas poucos dias antes de entregar a proposta do governo do Estado. Quase 600 milhões de reais, que só foi descoberto porque a imprensa trouxe à tona, deputado Rodrigo. E aí agora vem o segundo caso, que é o na área da educação, de uma empresa que entregou a proposta antes do chamamento público. Contrato de 956 milhões de reais, quase um bilhão de reais, de um contrato sem licitação. E tem mais contratos que estão sendo descobertos agora. Então precisa ter uma investigação dos órgãos fiscalizadores, e esses já começaram a fazer a sua parte, Tribunal de Contas e Ministério Público, o que falta agora é a Assembleia Legislativa começar a assumir o seu papel, assumir a sua verdadeira função, começar a investigar e trazer para limpo tudo o que está acontecendo no governo do Estado de Santa Catarina. Por último, o deputado doutor Vicente Caropreso abordou, entre outros temas, a preocupação com a dengue. Hoje é o dia nacional de combate à dengue. Santa Catarina enfrenta o pior surto de dengue de sua história. Portanto, é hora de todos nós agirmos, de nossas redes sociais, de todos os 40 deputados, colocar para funcionar. A dengue mata. Esse ano, mais de 340 catarinenses perderam a vida para a doença. No mesmo período, 352 mil pessoas foram infectadas. E o mosquito está onde menos esperamos e perto de nós, nos quintais das nossas casas. O verão está chegando, com isso, nós vamos ter tempos difíceis pela frente. Nós vamos ter que enfrentar uma situação que no começo do ano foi praticamente caótica. O problema é o seguinte, que meteram terror nas vacinas e as pessoas têm uma impressão de que, ah, isso não precisa, isso é bobagem, isso aí vai matar, vai transformar em jacaré, sei lá, que diabo que querem dizer. O problema é que o índice de vacinação, principalmente das crianças, é muito abaixo daquilo que está sendo responsável, necessário. A vacina está à disposição pelo SUS.